Oi, minha vida, tudo bem? Eu falando baixo de novo, porque já é tarde de noite, de novo, gente. A pessoa que só vai saber gravar vídeo meia-noite, uma hora da manhã, entendeu? Só tô conseguindo gravar pra vocês nesses horários, porque minha vida tá assim... Nem tá, nem tá. Tudo bem com você, meu amiginho? Eu tô ótima, graças a Deus. Muito cansada, muito exausta, tá? Nós estamos aí. Começou o final de semana, que o meu vai ser longuíssimo, longaço, longo, tá? Mas hoje, vamos dar um dito nessa cara aqui, vamos cuidar da pele, com um produtinho novo da Lucis, que é linda e fofinha. Marcieli me enviou, obrigada, desculpa demora a mim, mas você sabe o que tá acontecendo, né? Você sabe de tudo. Marcieli me enviou esses produtos, que é qual? Hoje nós vamos da linha Pepino, da Lucis. Tô muito feliz, porque a Lucis tem acompanhado no meu Instagram, então vai lá no meu Instagram, porque a Lucis está por lá também, no meu Instagram. Se a Lucis tá no meu Instagram, por causa de que você não está? Então vamos pra lá. E aí, meu bem, o que nós vamos fazer hoje? Gel esfoliante de pepino, da Lucis, maravilhosa. O que que esse gel faz? Retira as células mortas, né? Ela só não retira as células, ela retira as células mortas e as impurezas depositadas sobre a pele, deixando-a mais clara e macia. Gente, vai tirar essas manchinhas da minha pele, será? Enfim, temos a linha inteira de pepino, olha só. É uma folha, é uma página toda da linha, olha, tem várias coisinhas. Eles têm o creme de pepino, com antigo clareador, eles têm a máscara plástica, eles têm um sabonete líquido e agora o gel esfoliante de pepino, que eu tô louca pra testar com vocês aqui. Já abriu meu rosto, mas já tá lá com a rola do cabelo, saindo do banho. Inclusive, meu bolso tá de todo pé, cheio de embaçado, porque o cabelo saiu do banho. O gel está custando R$12,39, ó. R$12,39 tá custando gel de pepino. E o lindo tá aqui, olha. Tá aqui, tá escrito gel esfoliante. Com microesferas e extrato vegetal, tá bom? Tá escrito aqui, ó. Vamos ver o modo de uso, como é que faz? Calma aí. Então, aplicar sobre a pele limpa e seca, tá seca e tá língua também, em movimentos circulares, ascendentes até total absorção. Então, o creme tem que entrar, tá? Depois, lavar o rosto pra retirar resíduos. Então, a gente passa ele, deixa a pele absorver e depois a gente vem com a água, tirando qualquer tipo de resíduo. Tá, então vamos lá, vamos aplicar. Eu vou colocar um pouco aqui na tampa, porque eu não gosto de tacar a mão dentro dos potes, entendeu? Eu vou colocar um pouquinho... Olha, ela tem mesmo as microesferinhas, ó. Tá vendo? Verdinha. Essas bolinhas aí, ó. São as microesferas. Que legal. Nossa, gente. Que negócio cheiroso. Nossa, que delícia. Parece bem perfume. Já me enganou pelo cheiro. Ó, já vi que por ele ser gel, ele vai render a vida, tá? Porque não precisa ser muito, é só um pouquinho mesmo. Porque ele é gel, ele vai absorver. E tem um pouquinho aqui, tá vendo que tá as esferinhas verdes, ó. Tem aqui uma quantidade boa. Então, ó, vou colocar um deles em cada lado, ó, pra absorver bem, ó. Aí já sei. Então, essas esferas, acho que elas vão estourar. No rosto, ó, me sobrou um monte na tampa, ó. Tá vendo? Vai render, esse produto deve render horrores. Ai, que gostoso, gente. Gente, ele... Deixa eu ver se ele estoura. Não, ele não estoura não. É um esfoliante mesmo. Só que ele é um esfoliante bem suave mesmo. Bem suave. Acho que é melhor você usar até umas três vezes na semana. Não fala no rótulo quantas vezes, né? Enfim, temos que... A pele tem que absorver tudo isso. Então, pera, vamos lá. Eu vou fazendo batidinhas assim, ó. Porque eu acho que absorve mais rápido, sabe? Ó, eu tô sentindo bem pouco as esferas. Eu não tô sentindo muito, não. Ó, tô sentindo bem pouquinho mesmo. Não é um esfoliante agressivo, nem um pouco agressivo, gente. Nem um pouco. Fazer uma batidinha assim. Pra pessoa... Vocês viram meu negocinho novo, gente? Que coisa linda! Comprar ela 25. Ó. Secou tudo, gente. Ele fica peguento mesmo na pele, ó. Ele fica peguentinho. Por isso que tem que lavar depois, né? Tirar uma corrente aí. Pra tirar o peguento. Tá. Já absorveu bem. Muito gostoso. Eu só não tô sentindo nenhuma esfera. Só uma... Só umas bolinhas assim. Mas bem... Já não tem mais nada aqui, gente. Pronto. E agora eu vou enxaguar, tá? Se eu for, eu monto. Super fácil de enxaguar. Ele não faz sabão. Ele não fica melequento. Não fica. Você passou água, ele já sai. É porque a pele absorve, né? Então quase não fica produto no rosto. Eu gostei. Bem com a toalhinha limpa. Importante essa fase. Toalha limpa. Eu achei a sensação muito boa quando eu tava passando ela, sabe? Não é uma sensação de cuidado mesmo. É aquele produto que a gente não dá nada, mas ele é tudo. Só um resumo desse vídeo. É só isso. É aquele produto que a gente não dá nada, mas ele é tudo. Sabe? Olha só como é que eu fiquei. Com a pele bem... Olha, gente. Bem cuidada. Muito macia. Muito macia. Claro que assim, um clareamento, um cuidado mesmo, a gente vê, é gradativo, gente. Que eu falo pra vocês. Esse negócio de pele é gradativo. Mas essa é a primeira impressão que eu já gostei, ó. De pele macia. Vocês estão vendo aí que eu fiquei até mais clara, ó. Porque ela cuidou realmente da pele, sabe? O importante é que a pele limpa antes de aplicar ela, gente. Isso faz toda a diferença. Isso não é um sabonete. Isso é um esfoliante bem leve em gel. Eu acho que o que faz a diferença aqui, mesmo, é a composição do próprio gel. Porque essas microssferas, elas são muito pequenininhas e muito pouco. Não vem muito. Eu vou te mostrar uma foto lá no Instagram pra vocês verem melhor. Ela não vem muito, as microssferas. Então, eu acho que o gel, que tem uma composição maior, que dá pra fazer esse resultado aqui, tá? Porque essa microssfera, ela não desmancha. Elas são umas pedrinhas mesmo bem fininhas, bem pequenininhas. E conforme você vai fazendo assim, ó, você vai sentindo que elas vão caindo. Não sei o que vai acontecer, mas elas não desfaz. Tá? O negócio é o gel realmente que eu senti. E muito cheiroso. O cara é muito cheiroso. O gel é que eu senti o negócio. A composição, vocês sempre me pedem pra tá postando a composição. Só que, gente, é tão difícil postar a composição nesses potinhos redondinhos assim. Eu não consigo tirar foto, sério. Eu sei que se eu conseguir tirar foto da composição, eu coloco também no Instagram, tá? Porque eu coloco uma parte, depois eu coloco a outra, e aí vocês juntam. Tá bom? Vocês não entenderam. E já me fala. Se você não tem de composição, meu filho, você já vai lá e já bota nos comentários o que significa se é bom, se não é, como é que é. Porque a primeira impressão aqui, eu já gostei. Vocês estão vendo como é que ficou minha pele. Gente, aqui, ó, pra tacar a mão no meu rosto, ó. Pra você sentir a maciez que ficou com esse gel esfoliante. Gente, gostei demais. O que que eu vou fazer, tá? Como eu sempre falo pra vocês, a minha pele, pra ela dar uma reação de qualquer produto, seja esfoliante, seja creme, sabonete, basta uma noite de sono pra amanhã acordar com isso daqui, ó. Tudo pipocado. Porque minha pele, ela é o O. Ela é o O. Então, nós vamos dormir agora, tá, querida? Nós vamos descansar, porque já é uma hora da manhã. Amanhã eu mostro pra vocês como é que minha pele amanheceu. Antes de eu lavar o meu rosto, eu mostro pra ti como minha pele amanheceu, tá? A gente vai ver se ela amanheceu sequinha, se ela amanheceu muito oleosa, se ela amanheceu com alguma bolinha, com alguma coisa, tá bom? E, óbvio, vou continuar usando ele por mais uns 15 dias. Depois desses 15 dias, eu vou falar no meu Instagram o que que eu achei dele, se eu vi algum resultado nele, tá bom? Mas, gente, esse negócio de pele é muito gradativo, demora mesmo pra gente poder ver resultado. Ainda mais eu, que tenho zilhões de produtos pra testar pra vocês e mostrar pra vocês. Então, aqui, nesse momento, é mais que também ter impressão mesmo, eu sentir maciei, sentir o que que deu. E amanhã eu saber se deu alguma reação, alguma coisa. Então, não tem como falar pra vocês, nossa, já clareou minha pele, já ficou reluzente. Não tem como. Agora, eu sei que ela ficou macia, deu um cuidado, sim. Tô vendo aqui, sabe? Como eu testo muitos produtos, eu sei a reação que minha pele tem quando ela gosta daquele produto específico. E eu vi que ela gostou. Então, assim, eu testo muitos produtos, não tenho como falar pra vocês. Mas, daqui 15 dias, eu vou continuar usando ele, pelo menos umas duas vezes na semana. E eu falo no meu Instagram, tá? Aí, é importante de você me seguir no Instagram. Vai lá. Tá bom, meu amor, vamos dormir. E amanhã a gente volta aqui, tá? Amanhã a gente volta aqui. Eu falo pra vocês se tem alguma reação, alguma coisa na minha pele, tá bom? Então, vamos descansar. Um beijo e até daqui a pouco. Bom dia, meu amor. Ai, acabei de acordar, gente, de verdade. E vim mostrar pra vocês que minha pele amanheceu maravilhosa, juro. Não lavei o rosto ainda, né? Eu falei, antes de eu lavar o rosto, eu quero mostrar pras meninas como minha pele amanheceu. E não amanheceu oleosa, ó. Pelo contrário, amanheceu bem sequinha. É pepino, né, gente? O pepino, ele tem essa ação mesmo pra pele oleosa, essa ação de enxugar oleosidade, né? E eu amei, gente. Ontem eu fui dormir, eu lavei o rosto e fui dormir. Não passei creme, não passei nada na minha rotina de creme, saiba dos olhos, nem a dos olhos eu passei. Lavei o rosto, tirei o gel e já fui dormir. E acordei agora, vou lavar o rosto. Olha só minha pele como ela me insupou. Tô aqui de frente pra luz, ó. Tô na luz do dia mesmo, pra vocês poderem ver como é que ficou minha pele. Eu adorei. Ela dá tranquilamente pra gente usar aí umas três vezes na semana, tá? É uma máscara muito... Máscara não, né? É um gel muito suave, uma coisa muito suave. As partículas dela é muito pouquinho, não tem muito. Então, dá pra usar umas três vezes na semana. Como eu já falei, eu senti que o gel é o poderoso da história, entendeu? Aquele gel deve ter alguma açãozinha muito boa. Tá, meu amor? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá bom? É um produtinho que eu indico muito pra vocês, tá, meu neném? Que a gente se vê no próximo vídeo, tá? Agora eu vou tomar um banho e vou trabalhar, tá? Eu vou tomar um banho e vou trabalhar, a gente se encontra amanhã. Então, um beijo e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí